Oi, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula da disciplina de Zoologia para Ciências Naturais, da FUP e UNB. Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. São os primeiros organismos tratados na maioria das disciplinas de Zoologia. Os protozoários, então, são organismos unicelulares, eles não são metazoários propriamente ditos, ainda não são multicelulares, mas eles já possuem uma carioteca, eles já possuem um envoltório ao redor do núcleo, então, um núcleo bem estruturado. Se vocês lembrarem da nossa aula da última semana, vocês vão lembrar do conceito de polifilético, de polifiletismo, então, esse é um dos poucos agrupamentos polifiléticos que nós vamos ver ao longo do curso. É realmente um que a gente chamaria de um saco de gatos, porque tem um pouquinho de cada, tem organismos de muitos grupos aí, tem fungo misturado com o animal, ancestral dos fungos, misturado com o ancestral dos animais, misturado com o ancestral das plantas, tudo num mesmo grupo. E acho que a coisa mais rica que os protozoários trazem é que, apesar de serem organismos unicelulares, eles conseguem realizar todas as funções necessárias, como proteção, alimentação, excreção, reprodução, todas essas possibilidades biológicas ocorrem mesmo com a simplicidade orgânica que esse animal apresenta, que esse organismo apresenta. Bom, houve várias formas de se tentar classificar os protozoários e a alimentação foi provavelmente uma das primeiras, né? Acho que a principal categorização que foi feita foi entre serem organismos autotróficos ou organismos heterotróficos, ou seja, organismos fotossintetizantes, né? Que fazem fotossíntese, produzem sua própria energia a partir da luz solar, ou organismos heterotróficos que precisam se alimentar ou de partículas ou de nutrientes na forma líquida, diluídos aí na água, no soluto que ele está imerso. No entanto, essa classificação é um péssimo carácter taxonômico porque esses animais, esses organismos, desculpa, novamente eu correndo nisso, esses organismos são muito plásticos com relação à alimentação. Você tem, às vezes, uma mesma espécie que faz fotossíntese e a fagocitose, por exemplo, a gente vê coisas semelhantes aí nas euglenas e tal, você vê espécies muito aparentadas que fazem fotossíntese e a fagocitose e a heterotrofia. Então, é um carácter taxonômico bem ruim mesmo. Bom, um outro carácter que já foi tentado, que é um pouco mais utilizado, são as formas de locomoção. Então, a gente tem três grupos principais, de acordo com essa característica. O grupo dos esporozoa, que são organismos que não apresentam nenhuma organela, nenhuma parte do organismo, da célula específica para a locomoção. Um exemplo aqui são os plasmodiums relacionados à malária. O grupo dos ondulipódia, que reúne, então, os animais ciliados e flagelados. Qual a diferença? Bom, estruturalmente nenhuma. Cílio e flagelos são mais ou menos a mesma coisa. Sendo que os cílios, eles são curtos e muito numerosos. A gente vai ver o exemplo do parabéseo daqui a alguns slides. E os cílios são longos e, em geral, unitários, um ou dois, é um número pequeno de flagelos. E o último grupo, então, o grupo do sarcodina ou amebozoa, são as amebas, são os organismos que se locomovem por pseudópodes. Então, são projeções da membrana celular por injeção diferencial do citoplasma dentro de um pedaço específico do organismo ali. Isso graças à movimentação do esqueleto celular. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura. Está aqui, então, o nosso paramécio. É um protozoário de vida livre. Ele não é parasita, embora tenham colocado ele como tal naquele filme Guerra dos Mundos. Ele não é um parasita. Mas, o que a gente pode observar aqui nesse organismo? Bom, primeira coisa, os cílios que eu mencionei para vocês agora há pouco. Vejam como são numerosos. Em seguida, a gente repara que tem um núcleo discreto aqui, separado do resto do organismo, e que, inclusive, é dividido em dois pedaços. Um micronúcleo e um macronúcleo. Isso está relacionado à divisão celular. Outra coisa que a gente percebe é que esse é um animal heterotrófico. Então, vocês veem aqui uma área do corpo desse animal que está mais relacionada à ingestão. Então, os diferentes váculos digestórios vão se formar a partir daqui. Você tem, por exemplo, uma bactéria, uma partícula qualquer de alimento que entra, é envolta por um váculo alimentar desse. E aí, o complexo de Golgi vai jogar uma série de enzimas aqui dentro que vai ajudar na digestão, na absorção dos nutrientes a partir desse material que está sendo digerido aqui. E depois, essa vesícula mesmo vai se transformar num... vai excretar, ou vai eliminar, melhor, os resíduos aí dessa digestão, depois de completa, através desse poro anal que vocês veem aqui. Bom, a gente vê um grande citoplasma pintado de roxo aqui. E nós vemos uma outra estrutura que é responsável pela regulação osmótica, que é o váculo pulsátil. Dependendo da concentração osmótica do soluto, onde esse animal esteja... Esse organismo esteja nadando. Ele, então, vai puxar água para dentro do organismo ou bombear água para fora através de pequenos canais aqui em contato com a membrana. Bom, com relação à reprodução. Gente, essa é uma versão extremamente simplificada. O ciclo de vida, principalmente das espécies parasitas, é extremamente complexo e vai variar de espécie para espécie de forma a dificultar o controle populacional desses parasitas pelo hospedeiro, pelo sistema imunológico. Mas existem dois tipos principais de reprodução. A assexuada, na qual esse organismo sofre fissão, divisão e partição, uma célula só dele, se divide em duas e aí você tem dois indivíduos. E a reprodução sexuada, através de células, subdivisões desse organismo, semelhantes a gametas, que podem ser isogâmicos. Então, dois gametas de tamanho parecido ou isogâmicos, gametas de tamanhos muito diferentes. Mais ou menos como a gente vê aí com espermatozoide e óvulo, sendo que não é esse o caso. Não são animais, não são organismos que produzem espermatozoide e óvulo. Outra característica interessante é a gente pensar que esses organismos produzem uma... Eles dão um jeito de se proteger. Eu coloquei duas formas possíveis aqui. A aglutinação de material obtido do ambiente. Então, vocês veem esses grãozinhos aqui de areia, de sedimento, que essas tecamebas estão aglutinando ao redor do próprio organismo, ao redor do próprio membrana plasmática, de forma a se tornarem um pouco mais resistentes mecanicamente. E a secreção de determinadas estruturas. Então, todos esses esqueletos super bonitos que vocês veem aqui foram produzidos através da alimentação e são secretados pela membrana celular para proteger o corpo, para proteger o estoplasma, proteger a célula que está ali dentro. Aqui a gente tem alguns foraminíferos, a maioria são foraminíferos, e alguns radiolários também. Organismos muito bonitos, surpreendentemente bonitos, quando a gente pensa em protozoários, que em geral remetem a coisas causadoras de doença e um pouco bonitas. Bom, uma outra característica que esses organismos conseguem fazer é insistar o próprio organismo de forma a resistir a fatores adversos do ambiente. Então, se a temperatura cai ou sobe muito, se o pH não está adequado para a vida deles, eles vão reduzir o seu metabolismo, vão fazer com que o metabolismo caia e vão acabar conseguindo resistir a esses fatores ambientais. Isso é muito comum também em espécies patogênicas. Bom, só para comentar um pouco com vocês a respeito da filogenia, como eu falava para vocês, olha só, essas três setinhas vermelhas aqui apresentam grupos que não são protozoários, e todos os outros são os protistas. Então, a gente tem aqui as plantas, a gente tem aqui os animais, e aqui a gente tem os fungos. E todos os outros terminais aqui são protozoários. Ainda tem o último grupo aqui embaixo, que no cladograma fala protistas de localização, de posicionamento incerto. Então, é realmente um grupo muito discutido, muito debatido, de fato, a filogenia desse grupo. Hoje, com caracteres moleculares e tal, é mais fácil a gente conseguir resolver isso, mas ainda é muito complexo entender a evolução desse grupo. Bom, e por último, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a importância ecológica desse grupo. Além deles serem os nossos parentes mais distantes, e a gente vai discutir um pouquinho mais isso nas próximas aulas, esse grupo também tem um valor ecológico muito grande, desde apresentar espécies parasitas, parasitas inclusive humanos, então a gente tem, por exemplo, aqui a giardia, mas as amebas também são parasitas, nós falamos há pouco do plasmódium, tem uma série de protistas parasitas e causadores de problemas de saúde bastante complexos, tripano-soma, e então temos também organismos simbiontes, ou seja, que vivem dentro de algum outro organismo, mas nesse caso aqui especificamente, eu estou falando dos que não trazem prejuízo nenhum. Aqui o exemplo que eu trouxe são os simbiontes de intestino de cupim, que ajudam na digestão da celulose, mas a gente poderia pensar, por exemplo, nas zoochantelas dos corais também, mais adiante nós vamos falar sobre isso durante o nosso curso. Nós temos bioconstrução feita com esses animais, esses organismos, mesmo eles sendo unicelulares, aqui o exemplo que eu trouxe foi de foraminíferos, mas nós temos praias inteiras formadas por esqueletos de foraminíferos. E nós temos também os produtores, eu coloquei aqui um dinoflagelado, que é uma daquelas algas responsáveis pelas marés vermelhas, mas também existem vários outros elementos do fitoplancton, que são a base da cadeia alimentar, de vários ecossistemas, por exemplo, quando vocês veem gilinos ou cascudos raspando substrato para se alimentar de microalgas, daquelas pedras com limo em cima, muito lisinhas e tal, boa parte daqueles produtores que estão ali, que estão alimentando os gilinos e os cascudos, são, na verdade, protozoários. Tudo bem? Então, era mais ou menos isso que eu precisava apresentar para vocês por essa semana, e a gente volta a se ver e volta a se falar na aula presencial e nas próximas videoaulas. Obrigado!